Os meus olhos doloridos Me fazem refletir Eu estou sempre na minha E não posso mais fugir Meu cabelo é colado Todos querem me dar Eles tão baratinados Também querem encolar Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso A verdade é que você Sangue criouro Fica o mundo duro Sa-la-la criouro 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 Tchau.